Hoje, a pedido, lá no grupo do WhatsApp, eu vou estar ensinando como encapar um caderno de oração, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Vocês podem usar aí uma folha de EVA, ou metade de uma folha, se você tiver como esta, tá? Tesoura, caneta, uma cola, pode ser a cola quente, e ré. Então, você vai usar as marcações. Aqui eu deixei 3 cm, pra cima, aqui embaixo, e aqui em cima também, 3 cm. Nas laterais, eu tô deixando 4,5 cm, tá? O que você vai fazer? Você vai dobrar o seu caderno, depois que você fizer as medidas, vai fechar ele, dessa forma, e você vai, então, aqui, ó, esse já é o final, né? Aqui você marca bem aonde ele está, tá? A sua mão, pra você saber aonde que você vai fechar. Olha, fica as marcações certinho, tá? Olha, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Fecha, passa bem a mão, pra fazer as marcações, as dobrinhas, tá? E vai ficar desta maneira, tá? Olha, então, você já sabe até onde o seu caderno vai, ok? Agora, você vai cortar na onde você fez a marcação, né? Do caderno até aqui, deu 3 cm. Então, eu vou cortar essa parte aqui fora, ok? Vamos lá? Lembrando que o EVA é sempre bom cortar no meio da tesoura. Nunca utiliza ponto pra ele não ficar picotado, tá? Fica bem retinho, tem que usar o meio da tesoura. Coloca o caderno novamente, ao meio, tá? Agora, o que você vai fazer? Você já tem as medidas do seu caderno, né? Então, você vai pegar a cola. Essa capa, ela, você vai poder sempre trocar ela, sempre que você quiser. Então, você não vai passar cola no caderno, sempre no EVA, tá? Principalmente nessas partes aqui. Aqui, vocês perceberam que eu comi um pouquinho, né? Tá meio tortinho, não tem importância, tá? E depois, nem aparece direito. Então, agora, você vai fechar assim, ó. É um pouquinho, você espera, que a cola já gruda bem, tá? Então, você coloca um lado pra cá. E vai fazer no outro lado, tá? A mesma coisa. E fecha o caderno. Espera um pouquinho, tá? Alguns minutos. Tô pressionando aí, pra ajudar na cola. E depois, ele já vai estar encapado. O que você vai fazer depois? É a decoração, que é o nosso próximo passo. A decoração, eu escolhi fazer pezinho, né? Para o nosso caderno, nosso caderno de oração. Muitas pessoas fazem a mão de oração. Por que eu escolhi pezinho? Eu escolhi pezinho pelo único motivo. Estou dando um curso para as crianças da minha igreja sobre discipulado. Então, eu tô ensinando elas terem um caráter parecido com o nosso Senhor Jesus. Como? Nosso Deus, né? Ele ouve as nossas orações. E Jesus, quando estava aqui na Terra, ele também orava ao Pai. Nós precisamos ensinar nossas crianças que também precisam orar. E que o melhor lugar, para que todos estejam, é aos pés do Senhor. Então, é por isso que eu escolhi a decoração do meu caderno. Os pezinhos, tá? Você risca o seu molde, tá? Uma caneta bem fina que eu tô usando. Ela não mancha, ó. Tá? E agora, você vai cortar. Lembrando sempre de usar o meio da tesoura e não a ponta. Com os pezinhos cortados, você passa cola em tudo, tá? E você cola aonde você deseja. Segura um pouquinho, para a cola poder fazer efeito, tá? E aí, o outro pezinho, ok? E vai estar pronto o seu caderno de oração.